MÚSICA Reinos da Terra, cantai ao Senhor Reinos da Terra, cantai ao Senhor Suscitai, ó Senhor Deus, suscitai vosso poder Confirmai este poder que por nós manifestastes A partir de vosso templo que está em Jerusalém Para vós venham os reis e vos ofertem seus presentes Reinos da Terra, cantai ao Senhor Reinos da Terra Celebrai o nosso Deus, cantai-lhe salmos Ele viaja no seu carro Sobre os céus dos céus eternos Eis que se eleva e faz ouvir A sua voz poderosa Reinos da Terra, cantai ao Senhor Dá glória a Deus e exaltai o seu poder por sobre as nuvens Sobre Israel e sua glória e sua grande majestade Em seu tempo ele é admirável E a seu povo dá poder Bendito seja o Senhor Deus Agora e sempre, amém, amém Reinos da Terra, cantai ao Senhor E aí